Tem que ficar procurando um passeio mesmo. Ah, mas tu parou aí, parou, né? Tu parou, né? Ah, não, tá suado então, pô. Cara comigo, cara comigo, cara comigo. Aí, ó. Viado, muito cara aqui, muito cara aqui. Chegamos, corre pra cá. Voltei, voltei. Os caras vão pular aí, maluco, viado. Daqui a pouco eu chego. Eu deixei uma mini e voltei, deixei uma mini e voltei, eu tô doido. Porra, guri, esse gê não me fudeu. Vai pra lá, guri, sai doente. Porra, que ódio, viado. Porra, esse guri é um boteco do satanás, viado. Deitei um. Ah, não, o guri lá deitou. Dei capa nele de carapina, viado. Vambora, vambora, tem um cara aqui parado, tem. Tem três, tem três aí. Dei muito peito. Um correu pra peste. Tem muito capa, deitei um. Tem outro. Tem capa nele ali também. Bora, 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 bora. É isso. Porra de nada, não caiu. Pés em, pés em. Ah, não, me assustei. Tô em casa, bora. Me confundi. Tô em bala de doze. Ah, não preciso não, o chat tá de boa. Bum. Bora jogar lá pra cima, que nós já compramos a caça, rapaziada. Viado, eu bugando o pixel da porra, viado. Felizão no cantinho gorila. Vai, bum, mete o gelão no meu bug de pixel, viado. O Serol ficou, foi doido. Ai, ai. Para, Serol. Foi um pequeno bugzinho mental naquele momento. Alguém quer um cartucho de ARI que deixa rápida? Eu quero, eu quero, por favor. Vem, Gura. Já dropa aí, irmão, que eu tô olhando aqui. Eu coloquei pra você aqui coisas boas, ó. Tamavindas! Aí, Tamavindas. Olha de ladrão. Olha muito pra mim não. O Nobu deu uma talagada ali, viado. Vê se não sumiu nada. Deixou muita coisa. Nada, peguei só o cartucho só. Cadê, Serol? Tem moedinha não, Serol? Tem, meu patrão. Aqui, ó. Coisa boa. Aí. Boa. Cadê? Quem lançou a caça? Lança a caça aí, família. Aí, ó. Lancei, lancei. Tem um padrão aí na sua direita, eu acho, Serol. Dá uma olhada. Tem, 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 tem. Alguém quer pegar? Eu tô full. Tô full também. Três, três. Tá de boa. Tom. Ok, branquito. Serol, peguei aquele veneno que você tava usando, irmão. Qual? Aí, ó. Caralho, eu guardei ele. Eu faço um rolo. Se eu dou uma 4X, é uma XM8 nele, tá? Mano! Ah, tô matando teu rabo esse cara. Aí, vou abrir o barracão aqui, ó. Aproveitar geral junto aqui, ó. Eu tô com a chave. Eu tô longe, filho. Já tô pra trocar com os caras. Abra aí pra nós o barracão aí. Eu nunca vi esse barracão, não. Deixa eu ver. O cara aqui na minha frente, viado. O cara tá me marcando já. Pera aí que a gente tá pegando o barracão aqui, que eu preciso dar uma arma boa. Serol, eu larguei aqui. M14, três aqui, ó. Ó, tem um M4 aqui. Me ajuda aí, pelo amor de Deus, time. Peguei um M4 também. Eita, isso aqui bem forte. Ah, abriu o barracão aqui. Um tiro, um. Vamos lá. 177. Tô descendo por aqui, tô descendo por aqui já. É onde? Na área vermelha ali? Na segunda casa de madeira. Serol na casa de madeira. Correi nada, viado. Fiquei sambando no ar. Olha lá, olha lá. Outra ponta, Serol. Passou dois. Olha lá na casa de madeira do carro. Tá. Tô chegando. Aqui, na quininha. Na quininha da casa aberta, Serol. Corre no barracão aqui. Nossa, já? Quininha nossa, já? Ah, tô vendo? Caralho! Me deu só peito, viado. Mano, um tiro do gelo azul lá atrás, tropa. 150 nele. De cima, gorila. Tem um squad com o Nobru na loja, ó. Como essa praga não caiu, viado? Tem um squad com o Nobru na loja, time. Tô ignorando. Não, tamo ouvindo, mas tamo tomando de cima também, porra. Ah, ai, ó. Dá pra jogar aqui, não? Dá. Joga comigo um aqui, viado. Tô encostando, tô encostando aí. Derrubei lá em cima, derrubei no... Se trancou aqui, viado. Encostei contigo, nobru. Olha essa porra aí. O meu tamo trancado aí. Vou jogar pra quem tá longe. Tem não, Nobru, tá do outro lado aqui. Deito um aqui. Deito um aqui. Deito dois. Boa. Bora, bora, avança, avança, avança. Casa verde, casa verde. Eu tô ouvindo. Tô relando meu capa. Deito aí já, será? Não, o rival só vai lá em cima, lá onde eu colhi. Tô colando aqui nele. A caça tá pertinho não, Bruno. Nenhum do... Ah, tá. Finalizou ali. Pensei que tinha mais um. Deitei, será? Viado. Não rouba o meu kill não, que eu fico até nervoso, mano. E erro rude, tá ligado? Carro vindo. Carro dos caras, descer no muro. Descer no muro. Vai dropar, vai dropar essa porra. Vai dropar. Decapa, deitei. Caiu um. Outro comigo. Mano, me solta daqui, viado. Me solta. Gelo comigo, troca? Vai tomar. Você trancou, trancou aqui. Gela amarela aqui. Correndo, não, corre lá pra cima. Decapa... Mas ta ele aí, velho. Ele caiu. Áudio do homem. Comigo, comigo. Comigo, time. Aonde? Aqui na minha frente, ó. Gela amarela, querendo meter o pé. Tá close, tá close aí na tua direita. Decapa nele, três. Ai, meu Deus do céu. Que mira é essa? É isso. Eu fui a isca. Tu viu que eu pulei de bocão pra ele pular pra tu botar? É mesmo? E ele botou ou não? Botei mesmo. Mas que ele machucou o cara ali, velho. Sentiu aí, gulira? Viado, não peguei um kill nessa trocação, velho. Não, pô, foi o cara que machucou. Não peguei um kill. Um kill. Rapaz, botei... Mano. Gulira, tu matou o cara lá com um tiro que o Serral ficou gritando. Pulo todo desesperado. Ele guardou, arrancou. Tá memorizando? Minha kill, seu otário. Pera atenção na tua kill, seu palhaço. Viado, não tem moeda aqui pra comprar caça, viado. Achei, mano. Achei 100 moedas. Sorte da porra. Mano, achei nenhum moedas. Vê esse reloot aí, mano. Qual é o Serral Rush? Drop aí um reparador aí pra mim não. Mudar de cria. Ih, viado. Deixa eu ver se tem aqui. Tá, o cara tá muito longe, viado. Tá do outro lado. Talvez funciona. Pegou? Tá atravessando agora, pegando o Tirolês aí, ó. Pera aí, fica aí. Vai sair aonde eu marquei. Aí, peguei, peguei. Pera um carro aí, vende carro. Pega a peguei, p2 já. Pega a peguei, p2 já. Pega a peguei, p2. Pega a peguei, p2 já. Pega a peguei, p2 já. Poxa, tem 30 vivo ainda. Pega a peguei, p2. Tá vindo o nosso encontro aí. Aí é bom, aí é bom. Vou guardar a peguei, p2. Vamos guardar a peguei, p2. Preciso dropar essa 12, velho. A 12 não fala pra mim não. Eu digo 12 também, vou pegar agora, tá? Tipo, 90, viado. É, é um quadrador que ou segura o dedo ou fica tentando dar SADs errando e fudeu, perde o skill tudo Valeu de ficar tentando dar SADs, fi, a tropa do... Viado, os caras já estão todos na minha frente, cara Ah, meu emulador bugou, viado Bateu um lá Tem um trancado que tá uma bala, o que tá trancado tá uma bala Só tem um nesse... Olha lá, ele tá trancado, tá aberto, no meio da aberta tem um Saiu agora ele O que é isso? Mais um atrás, dei sessenta que tinha nele Vai salvar, vai salvar, tem três aí Bum, bum, bum Bala um Colado, colado comigo, só clicar, clica Vale, boa Meu Deus, fi, pra lá embaixo Tá puxando lá no morro, rapaziada, lá no... Tem um ainda, tem um ainda É, pronto Vamos ver se não mata Vamos ver se não mata, segurando o dedo Vepa, para o meu skill, viado Correu muito ali na cabaninha, ele foi embora Aonde, aonde era? Pra cima aqui, gura? Aham, aqui na cabana, aqui na cabana, aqui atrás, pra dentro do Geyser Aham Correu muito Ele foi na... na capelinha e foi embora Acho que ele vai salvar os amigos de lá em crossroad, vai morrer no gás Será, viá? Certeza, ele foi correndo maluco pra lá Deixa eu pegar aqui em cima pra ver Tô ralando, tô ralando, hein, tropa Mas tem que pegar o safe, tem que pegar o safe, velho Vamos pegar o safe Bora, bazar Coraçãozinho já pagou, mano, agora só na moeda Deixa o like aí, rapaziada Pelo mundo da live aí, ó, de geral Aquele likezão que não faz mal a ninguém Pra cima É isso, é isso, é isso Vambora, chat Likezada, chat Vocês tacaram o granada aí? Não, não Granada de vômito, um barulheira da peste, menino É vomitilho, vomitilho Mano, Brasília vai ter muito cara, tropa, confia Ali vai ser a boa, ali vai acabar o jogo também O jogo já acabou, gulheira Rapaz, 22 vivo pra gente Pra cacete mesmo, velho Mano, esse rush ele não sabe, cara Gulheira, gulheira, eu tô solto, pô Tô pitbull, ninguém tá me segurando nessa partida Vixe, vixe Isso aqui é rush Esquece, pô Eu tô mordendo, eu tô Mordendo tudo Vou te dar um ossão pra tu morder Ixi, lá ele, aí é osso Rapaz Aí é osso literalmente Tem cara aqui na casa amarela de baixo, rapaziada Aqui, ó Cuidado Trocando, trocando, visceral Trocando, trocando Altaldo, 69 Ah, filha da mãe Altaldo Pega o Vitor bolado Pega o Vitor bolado Pega o Vitor bolado Pega o Xerêne Pula um, uçral Tô vendo, tô vendo Derrubei o Vitor A mulherzinha Aham É, ela mesmo Mataram o Vitor Vejo nada Tem um gelo negativo ali Mas acho que eles rusharam A cara da minha frente Ó, vai embora Dezinho Matou daqui Boa Eu fui só daqui de cima da contenção, véi Abre direitinho aqui pra ver se tem alguém Acho que a gente em cima da casa ainda tá Não se matou no gás aí agora É minha squad, tá porta, porta Negativa, squad negativa É um squad inteiro lá Não caiu Dezinho de dano não caiu, véi Do outro lado É negativa, tá? Só um segundo em time Já volta, hein Vão no banheiro Vão no banheiro, rapaziada Vão no banheiro Cadê o dano negativo? Bora jogar, ô gorila Peidão Tá vendo? Minha frente, minha frente, minha frente Minha frente, minha frente Vou fazer a história aqui Voltei no banheiro, rapaziada Deitei um Rapaz, calma que eu tomei muito tiro Um tiro negativo é da ponte, ô gorila Beleza Tô custando um cabaninho aqui Tem um comigo, tá? Ah, é De capa, não sei se contou Sei lá, vai pegar os caracol, sei lá Boa Boa mesmo Tentou girar aí, Rush? Não, tá aqui se trancando Colando Tá trancado, tá trancado Reboca ele Hum Deixa pra mim, deixa pra mim, rapaziada Deitei Caralho, tô na merda aqui, o maluco lá atrás só Tá usando nova, não sei o que lá Se curando aqui, velho Puxa, tem um cara aqui, velho Loco duro Loco duro Não drop, troca Ó o cara, não dropei, carregando muito Vem cá, tomar Mais de um, mais de um, acho Tomou, tomou Ah, boa, gorila Tirou o capa também nele Não, fica tranquilo Ficou aqui, isso aqui ainda piora Ixi, tá minha vida Tem um aí? Ficou saudade Deitão aqui dentro Vai deitão aqui dentro Vai deitão aqui dentro Vai deitão aqui dentro O maluco tá doido E agora? Dentro da cidade aí ou na negativa da ponte lá, tem mais? Será que tá indo atrás de alguém ali, filho? Tô não, tô não Tô não, tô não Ai, tô tomando, tô tomando muito Lá ele Da onde, da onde, da onde? Não sei da onde que era Faz a branca, faz a branca, faz a branca Vixe É só um que eu vejo Dois, 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 dois Deixão dentro da casa? Tem cento e pouquinho, lá ele Tem um Em cima da casa Última da Acabou o jogo Vixe Tem mais um só, tem mais um só aí dentro da casa Vixe, amigo, por favor Eu quero te pegar ele na faca Deixa pro gorila, deixa pro gorila Deixa pro gorila, deixa pro gorila Pega, gorila, pega, gorila Pega, gorila, pega, gorila Ele entrou no gás, ele entrou no gás Ele entrou no gás, ele entrou no gás Ele entrou no gás, ele entrou no gás Mano, fala de atirar, você tá surdo, desgraçado Tá emocionado Mano, gorila, gorila, dá os porros dele, gorila Ele vai morrer pro gás Mano, gorila, gorila, faz parra A gente tá dentro da cama aqui, parra E você tá falando Viado, eu tava só estourando o gelo pro gorila matar Que isso, Rush Viado, o cara tava no telhado O Rush segurou o dedo nele, viado Mano, ele foi safado Não tava, não tava, não tava Ele coisou Ele coisou porque coisou Ele coisou porque coisou Isso aí é mal-caratismo, senhora Mal-caratismo Viva Viado Ô, eu vim forte, tá Eu vim forte, tá Deixa eu ver se o Rush, se o Rush fez na maldade aqui Mano Vê aí, pode, eu juro por Deus Vou analisar se foi maldade e vou te dizer Tribunal finim, tribunal finim Pode ver, pode ver Ó, no tribunal Clipei, clipei Clipei Caralho, eu não sei Mano, eu acho que ele, não sei, viado Eu acho que eu não sei, viado Acho que ele só é burro mesmo, mano Viado, ó Olha aí, olha na live aí Olha na live aí, ô moleque Vê se tu perdoa ele Vê se tu perdura, sério Cara, eu quero olhar Parece que ele se mata pro lugar Mas é porque ele viu o Rush com ferro na mão Galera, eu não consigo ver a live, cadê a live? Olha aí Eu nem atirei Eu atirei depois que ele se mata Olha aí, tá vendo? Tô vendo Ó, caralho Vê aí então, vê aí então Rapaziada, deixa o likezão, mano Já passamos da meta de 10k aí Muito obrigado a todo mundo que tá deixando o like A Tatizinha já vai fixar aí os 20k E vamo que vamo Que essa partida também tem que bater 20kzão na live, hein? Só bora Quero ver o geral fazendo a boa, mano Vou mandar um bagulho aqui pro Alan Alan Se eu te dissesse que Seu cheiro tá na minha cama Caralho, mano Essa música é braba Essa música é braba Hmm E aí E aí E aí E aí Moleque, amanhã eu vou gravar um bagulho muito foda, rapaziada Não tem mais lojinha? Lógico que tem Lojinha vai voltar mês que vem, rapaziada Mês que vem o lojinha tá de volta Porque senão é foda, né? Lojinha acabou esse mês, já tem que estrear outro esse mês também, né? Vambora, vambora, meu time Tá, mas mostra aí Mostrar o quê? Quer pular de onde? De mil usada? Mil usada mesmo? De cria? Nossa, meu, é feio, mas vamos lá Vambora Ó, dois, viado, três times vindo na direita aí, tá vendo? Que isso? Lá comigo no time, meu host Eu aprendi que a gente tem que cobrir o ponto fraco um do outro O meu ponto fraco é cair Caiu aqui pra cima, caiu aqui pra cima, sentido garagem aqui O meu ponto fraco é tomar capa Mas esse cara tá bem... Esse cara tá bem zol, mané Eu vou virar saudade, hein? Viado Virei saudade Um tiro um Caralho, deixei o cara dentro do galpão, um tiro, viado Mete pé alguém, mete pé alguém Morri sem arma, viado Morri sem arma, né? Mete pé, gorila Vai, gorila, o rush Vai, gorila, o rush Caralho, o rush, zaga Boa, rush Gorila, bora, gorila, deixa o corpo aí, gorila Vai embora, pode, 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 pode Todo mundo nessa garagem Vai embora, vai embora Ai, que trói, hein? Morri sem arma, viado Eu odeio cair assim, mano, desespero Golairos, viado, vou te falar Esse coração aqui já é boa, gorila É boa mesmo Ó, sua frente, sua frente Sense, gorila Sense! Boa! 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 Finalizar com o coração Não, 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 gente, boa Viado, tem cara lá Não, não é time, fudeu Fudeu Corila, botou logo a roupa Despertado do Alok, viado Vou pular do morro Vou pular do morro É vintinho de dano que dá Para de dar visão pra esse lado, velho Só tem gente desganada Vai por trás do mundo aí, ó Eu vou pra cá, eu vou pra cá É isso, é isso, é isso Ele queria pegar a doterraba ali no chão Bateu, bateu um kit aqui dentro E o bem, o bem, o bem Esse aí machuca, tá, gorila? Ixi, machuca, machuca Eu liguei com um foguete desse, velho Tem quase a vida aí Vou pegar um desse aqui, ó Tu que não acha um cogumelão aí, não Mano, eu vou atravessar esse oceano aqui Pega peixe, velho Come peixe, peixe também tá rilando vida agora Ah, e vocês sabem que se mexer ali no coração Abre, abre Pô, mas vou morrer no gás, não vou E tem um gelo ali, hein, guria Tu viu um gelo ali, não? Tem não, pô, é o coração, Serol Ali é tipo o cistne do amor Você chega perto Abre tipo caixa de arma E tem coisa, ó Pega a visão Uhum, uhum Calma Calma Eu quero ver isso aí Ah, é por boteco que cai aqui, pô Aí tu aperta ali e sai negócio Sai mesmo, sai mesmo aí, ó, buia Aí, ó Boa, gorila Você amassou, viado Pegou Mano, você ia me dar um fotão, tá? Com a namoradinha Caralho, a arena tirou, viado Mano, juro pra vocês Tu abria ali e saia o loot Viado, eu tô falando sério, mano Tem loot ali, não? Viado Tem sim, pô Tem sim Que gameplay cansada, viado Eu tô indo pra chip Calma, não se preocupa É, eu tô ficando doente, viado Não fica assim não, Rust Por favor, viado Ô, Rust, a gente jogou... Bem todas, tá ligado? Não dá, não dá... Toma, tá o judio Foi embora, mano Girlene, ô, Girlene E aí, Girlene E aí, Girlene Não, já tem outro time atirando já E aí, ó, trocação E aí, Girlene, e aí, Girlene E aí, Girlene Quase a gente tem dois times aí, Serol Trocando tiros, mano 100% Esses caras aí estão em último Mas não tá bem lá Caralho, mané Tá bom, tá bom Mano, sem zoar Esse aí ainda ganhou Foi buia nas duas, não foi, Serol? Ganhou, ganhou Foi, foi, pô E muitas kills nas duas Cadê? Quer que eu crie uma salinha aqui Pra não dar uma brincada? Criei, criei Mano, eu gosto disso Eu gosto Meu Deus Viado Vocês vão ver a mira mais quente de São Paulo Eu tô pra jogo e pra ver isso aqui também, mané Viado Arrumei o chapéu do Madruguinha, mané Hum, Madruguinha colorida Da RGB, Madruguinha RGB É mesmo, velho Madruguinha, Madruguinha Gamer Aham, Madruga Gamer Madruguinha Ele tá dominando o mundo Viado Madruguinha Gamer, mano É o, mano Top, hein Mano, vai ter briga então Vai ter briga Gislene, me chama de bicicleta E senta em cima Que eu te deixo pedalar apaixonado Aí, ó Aí, Gislene Você vai ter que sentar em cima dele Pra deixar ele pedalar em você Ah, pô Ele vai morrer sem se apaixonar, filho E aí Que isso, mané Brota, brota, brota Chamei o Pocahkill, Gulairos E rushizada no, eu acho que não tem um rush Ô, Gislene Deixa eu fazer uma pergunta Já pensou tu, o amor da tua vida é um cara do chat? Rapaz, eu tô preferindo, não Tá muito apelão isso aí Que isso, que apelão, viado Você, gorila, plado, diferenciado Olha lá, olha lá, Serau Muito apelão, Serau Que porra é, Serau Viado O rush, né Jogador profissional Tá falando na porra É, cadê Vai, vai de base, doidão Vai de base No mobile, viado No mobile, não pensei Eu sou ruim, ô rush Que porra é essa, viado Ô rush, você é jogador profissional Não fala isso não Que eu fico até pensativo, viado Vai de base, doidão Ô, rush, você acha que a gente tinha nível Pode jogar no profissional? Sem zoar mesmo O rush já é o décimo cara Que fala de você no emulador Eu vou falar pra vocês O rush, ele também vai entrar na depressão Do 2x2, eu acho Mano, eu vou jogando onde saiu, viado Que porra é essa Caralho, eu tô com o jogo da cobra, viado Pior jeito do mundo Eu achei que tá lá em cima da casa Aí não tem condição, não Não, eu botei um jogo no chão Você tá lá em cima, viado Bota o pé, rush Ah, bota o pé Caralho Que isso Foi algo e não foi, Serol Não foi, não foi Não foi Foi desert, viado Não foi, viado Caralho Nobru Foi no alto, filho Foi, parece que foi um tiro só, menino Viado, depois tu vê na live Esse é porrada, viado Olha, um tiro só, viado Porra, mulher Viado, eu achei que ele tava jogando no Serol E aí, Seras? Eles não sabem dessa Não, 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 não Ele já tá emperrelando o kit Não, uma porra, mano Não, não Erra Mulher Caralho, mano, Seras Caralho, você tá maluco Caio, gorila Viado, você tomou Viado, você tomou dois tiros Na minha tela só só dois tiros Dudu, morreu Moleque, foi muito rápido Foi bonito, foi bonito Foi bonito, até pra mim foi, viado Parece que foi um tiro Parece que foi um tiro só, viado Viado, eu estevei Falei assim, ó Plá, plá E tu já tava morto Aí, ô Esses caras, viado Caralho Caralho Caralho, aí é foda Gorila tomou pau, pau e morreu Aí é foda, gorila Mas é porque o primeiro round é da casa O primeiro round é da casa Ah é, boa, boa, boa Tem isso Vambora Toma aí, ó Dei dois metros de três aqui Fudi ele? Boa, boa Já aumentou teu dano Ah não, viado Ai boa, fodeu ele Fodeu ele Fodeu ele Dinaliza, rush Calma, caraca Eu fiquei nervoso, viado Fiquei nervoso Viado, o gorila tinha tomado muito capo Eu não me pegou o kill ainda Desgraçado Ele que pegou aqui ainda Desça daí Desci Off, calma Rush, não usa isso Isso aí é proibido já, cara Ô, rush, não vale desert não, miserável É mesmo, é? É, pô Esperar pra atirar, você vai tomar, hein, rushizada Então toma essa espera aqui, ó Eita Eita, guisse aí E aí, né O gelo dele me guiçou O gelo dele me guiçou Rushizada Caralho Caralho, fodeu, viado Esses caras vão tomar outra zero Tô falando que não vai botar o rush de depressão também, mano Não, moleque, agora eu vou jogar na mira Você está fudido Rush, eu vou jogar na mira O gorila querendo rushar no meu mano Seras, olha Moleque, eu vi leão pra mastigar ele, mano Eu dei ali, foi ali que eu, foi ali que eu fiz meus 57 de dano, viado É agora, hein, gorila, é agora, hein Será, o isso no Nubro é um pão de massa grossa? O que que é pão de massa grossa em você, Nubro? Viado, ele tá falando do meu nariz, certeza, viado Será, viado? Opa Caralho, tem um botequinho lá no meio, viado Que pica, mané Não adianta botar o gelo, não Não adianta botar o gelo Entreguei é pra soca, viu, no Nubro O gorila também faz com o fã Vinha e muito, faz com o fã Entendeu, Nubro, que eu tava conversando contigo? Aí é foda, viado Mas eu também tô morrendo, Rui, tá do capo a pau Aí, ó Tá equilibrante, tá equilibrante Aí, você jogou o saco, velho Ah, eu acreditei em você, porra Eu falei, diabo, vou morrer que sacanagem É que é o aposentado pouco pique, né Boa, boa, boa Eu emocionei, perdi a linha, foi mal É foda, mano Porra, tu vai no boteca não, viado Como é que você fica escondido E deixa o amigo sozinho ali Caralho, acera Ó, entrou desde o pacto E já tomando 30 Ele perdeu a cabeça Não, ele nem entrou Ele passou correndo, pô Foi certinho Boteco miserável, mano A mira tá boa, pô A 2x tá boa E o gorila falou Opa, já morreu um Vou fazer a minha Botou pra trás de ré, filho Porra, bota de fatadinha, hein, mo E o que? Tá dando aquela olhadinha, ele Fala, sei lá Fala, moleque Aqui eu senti já a cabeça quente E aí, gorila Vai ficar em cima do container mesmo Igual um retardado? Ô, fala comigo não Fala comigo não Ele tá aí Ele falando igual Em cima do container Pega a bolada aí dentro, gorila Furi ele Furi ele Furi ele Furi ele Gato, tô trancado, senão Tá de boa Olha os dois aqui, senão Guta lá, atrás, senão Pega o celular Pega o celular Pega o celular Pega o celular Pegou esse aí Tá fulgurindo Esse aí Tá fulgurindo E aí! Ah, acabou a malada da MiniUzi, viado. Salve o contêiner, Seral. Vem, vem, salvar, vem, salvar, ele foi salvar a gulilão. Aí, Gulairo! Só no matei, porque acabou a malada da MiniUzi. Que graça! Ali agora eu me tranquei, era só virar pro lado e botar gelo e sair. Só que sabe quando tu tá sentindo que o tubarão tá chegando pra te comer? Deu desespero, mané. Pô, não sei não, não sei não, não sei não. Cuidado, tubarão, vai te pegar. Eu errei o gelo todo, viado, comecei a botar gelo ao contrário e pular, mané. Só isso é só tu que sabe. Caralho, mas isso... Tá quieto o botão tudo errado, né, gorila? Tudo errado. Não, já era, mané, o coração acelerando, a mão... Já tomou capa um ali já, bota gelo não, gorila. Quem me acertou aqui, mané, é me acertá-lo. Tô macetando aí, gura. Ui, desgraçado. Vem o capinha aí de pezinho. Bora, 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 bora. Pega esse aí boladinho, tem um. Tão vindo aqui atrás aqui doido pra fazer uma vigariz, cuidado hoje. Caraca, passei por ele. Tomei um susto, porra. Tapa no cerol, mano. Quê? Uma bala, viado. Que porra é essa, viado? Não, calma aí. Se tranca não, gorila. Não, 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 não. Viado, olha esse cara jogando, viado. Cara horrível, viado. Vai tomar no cu, viado. Que porra é esse cara. Não viu o arreste? Aí foi só no pé. Ai, que isso. Cadê o cerol? O cerol tá aqui ao redor. Não tem mais kit. Double kill. Eu não tinha mais kit, Rush. Não tinha, irmão. Tomou da MP serrote, hein? É, tomou do cerol. Ela bem quente, tem que tomar cuidado. Cortada ao meio, aqui é maquita, filho. Eu sou a ruxa de maquita. Só faz plop, 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 plop. Serrote é bom, mano. Serrote é bom. Entrou no cerrote, porra. Vem aqui, tô no cerrote. Você gosta de um cerrotinho, Rush? Eu gosto de um cerrotinho. Eu gosto. Melhor do que isso aí. Tá tirando feijão no pé do cara, porra. Papo reto, mano. Eu mudei agora. Feijão no pé do Nobru. Quero ver quem vai abrir na 2x. Mentira. Vou foder um deles agora. Bota gelo não. Não atira primeiro nunca, Viara. Viara, sabe que os dois era pro lado do mesmo. O Rush também não atira primeiro nunca. Opa, ameados? Não, não. Não, para, Rush. Você sabe que você não atira primeiro. Você sabe que tu tomou ar de deserto ali, pulando por ali. Becante. Beleza, primeiro round. O que é isso, Rush? Ah, foi o Serra ajudar a dizer de boa. Tô de boa. Mano, três capas, Serral. Três capas, três capas, Serral. Me machucou, socorro. Mano, é papalhego. Meu Deus, viado. O outro parado atirando igual um boteco, viado. Vai tomar no cu, viado. Cadê a de vida, Serral, Rush? Cadê a de vida, Murilo? Passou no meu pé, Murilo. Morria ainda, viado. Oxe, o que é isso? É, lagarra. Olha a vida, olha a vida, Rush. Olha a vida. Serral, eu dei três capas do Rush. O Rush correu o mapa inteirinho, viado. Não é segredo, não é segredo. Snod, Snod. Como é que é segredo em inglês? Secret. Aí, Snod é secret, porra. O que é isso? É uma agressão, parto. Rush, mais um roundzinho só pra eles ficarem fodidos. Já tiramos zero, pô. Tá de boa. Não, tá de boa não. Nós estamos orgulhosos, pô. Vamos fazer dois agora. Vou fuder ele. Então vai, libera o orgulho saiedinho aí, vai. Mano, agora eu vou... Caralho, velho. Moleque, pode ser alguém moleque agora. Já dei capa nesse fraco ali. Tem uma bisnaga na cara. Tô ouvido que tu deu capa nele. Poxa, tem uma tartaruga aqui, ó. Cadê? Achou. Tem uma capa aí, né, vagabundo? Aí, me fez serrote. Oxe, buga. Buga, buga. Me dá couve, me dá couve. Porra, ele fez o caranguejo. Caranguejo é pica, mata muito. Agachadinha, agachadinha, senão. O Rush pulando igual a perereca. Tomou 30XM8, filho. Caralho, mané. Mano, derrubaram o emulador do meu mano aí, mané. Eu quero o rework de assistência round agora, mané. Rework. Tadinho. Agora vai. Não, e o teu emulador travou, o Rush? Saiu o servo de trago de container igual a porra de um cara de game, mané. O meu boneco tava aparecendo pipa quando dá de lado. Eu tava quase furando o outro lado aqui pra esse carro do porra. Que capinha nesse de baixo? Pega bolado! Pega bolado! Vai com o dele! Vou fudendo muito! Vou fudendo muito. Vou fudendo muito! Olha lá, o D-Lite cê matou muito feio. Fudiu o colete. Pô, muito feito com atenção. Como é que tu fala não tem vergonha de falar um negócio desse não? Não, falo com vontade mesmo, esse cara fica fodido já. Oxi, oxi. ele tem aquele negócio do nada ele me viu e eu tô focado nele aí ele abriu tomou 30 eu até imaginei que ele fosse fazer isso mas não do jeito que foi foi mais humilhante do que o pensamento não achou que entra rasgando desse jeito não calma aí eu quero eu quero eu quero eu quero revancho eu tô sentindo que eu tô aprendendo alguma coisa aqui mano eu tô jogando direito aí será mostra que a gente é brasileiro voltou 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 para o mês a tartaruga franqueando aqui bebe a atira nela que desespero ninguém aqui para a esquerda o gorila jogou nossa base eu vou pegar quem viado pelo amor de deus ea todo dia todo dia sai o malandro e o otário de casa né viado viado vamos ver aquela aqui que eu fiz em tua primeira viado foi muito que eu tô esperando um pouco mais burro eu já tá aí já olha eu tô vendo parece uma bala de deserto ó ó ó ó o gorila ali o opa o papão já é o rosto já viu isso na sua carreira eu tenho que me abster de comentários eita aí será aí você absteve mas fodeu mano tem que gerar polêmica mostra pra nós vocês não viram xinga ele xinga ele fala ai que filha da ai já pega e vira corte xinga ele burro mas agora já era também né maluco como é que eu vou xingar ele aí depois se ele precisar de um motorista se ele precisar de uma barba caseiro né caseiro eu tô aqui tá maluco não pode dar pra esse cara viado tem que ver se a gente vem comprar do bom agora quer ver se a gente vem comprar do ruim aqui é foda isso aí reboca ele reboca ele tá até quieto fala nada o caralho tá sem gelo o serol que porra é esse eu tava sem gelo tava sem gelo ele tava sem gelo viado caralho viado é muito rápido esse serol que porra é essa o caranguejo é eu também dou quer ver o caranguejo caranguejinha agora ensopada e me pegava muito quer que botar pra queimar serol olha o mas não sei tá gigante ainda não é porra é essa ai tá no meio da seca é basta com a força é e aí caralho pegou na nuca dele não é obrigado tipo é tu não sei é hot irmão é tu não sei é hot O bicho parra é drift, pô. Isso aí era igual no Dino. Quando ele ia reto, tu bocava de ladinho, tá ligado? É a mesma coisa. É com o botão direito. A bocada de... Com o botão direito, mano. Era a bocada de trivela, mano. Pô, como é que é o nome do... Garante pra nós, hein, não comprei o Dino, mas garante pra nós. Massou, 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 velho. Pô, vamos ir, mano. A gente tá indo bem, irmão. A gente tá indo bem, vamos manter. Como é que é o nome do negócio da besteira lá que tu fala? A besteira? Tu liga aí. O modo... Oxe, 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 oxe. Beijo, vida aqui, caralho. Ô, contou, hein, guriado. Esse cerol tá safado, velho. Ó o que vai contar agora, ó. Poff, peito. Ah, ficou de vida, velho. Ficou nada, mentiroso! Cara, que era mentira. Eu falei peito, cara. Onde que ficou de vida? First blood. Caralho, cê foi beitado e muito agora. Esse cara atrás do gelo, cara atrás do gelo. Eu fui maluco, cara. Não, não tava atrás do gelo, não. Não tava atrás do gelo, não. Tá morto. Pega fé, pega fé. Olha aí, olha ali em cima. Vou relar também, velho, que eu tô fugido. Eu dei muito feito no cerol, se ele tá meado, meu, me matava. Ai, eu tô me entrando por limiar. Ele tá, velho, deve ter rimado. Ai, cheia, concentramos. Vamos deixar ele crescer, não. Se eles crescerem, fodeu. Vai aquecer pra cima da gente, não, nessa porra. Viado. Viado, eu não tô nem jogando, hein, Trav. Tô nem jogando, hein. Mano, eu mandei ser em... Opa, dei uns peitinho ali. E eu correndo. Ele zoou, corre muito, é pra morrer. Calma. Como se... Foi a pressa de querer morrer logo. Mano, pra tu ver, mano. Mano, mas é tipo morder a língua, tá ligado? Eu acho que deve ter algum Guinness, de pessoa que morre mais rápido, mais tempo no dia. Porque o burinão tá muito rápido. Não é, viado, não é. É igual morder línguas. Tipo, é uma parada que você faz a vida toda e é mastigar, mas ainda assim você morde a língua. Eu sou bom há anos, mas ainda assim eu erro. Oxe, ué, o quê? Aconte o quê? Eu até confundi ali. Será? Aí, ó. Tu me matou, pô. Eu tava conversando. Nem vale ruxar quando tá conversando, diabo. Mano. Aí, ó. O será? O cara faz speedrun de morrer, pô. Viado, eu vou ficar na base, viado. Eu vou ficar na base, viado. Que isso, mano. O cara faz speedrun de morrer, pô. O cara faz speedrun de morrer. Agora eu vou ficar vivo. Agora eu vou ficar vivo. Tu vai vir agora o cara mais vivo da tua vida. Vai. Mano, a minha filha, tu viu lá, ela te viu na festa e falou, ih, morreu. Que porra é essa, gorila? E o pior é que tu não sabe nem falar, né, ruxa, ainda. Foi a primeira palavra dela. Não, relaxa. Foquei. Fara comigo, não. Foquei. Vou jogar igual o Boca. Vou mutar. Fecha logo a cara. Onde que é isso aqui, né, guliras? O que é isso, viatão? Tô com a cara da base. Gulando mil por sorte. Ele mirou no Nobru. Tentei, Tence Anol. Muitos peitos, pega o bolado. Finalizei. Aí, porra. Aí, ó. Falei que eu tô com a cara. Viado. O gorila tava agachado na plataforma, viado. Para de jogar igual o doente, viado. É gele infinito. Eu não matei ele por sorte, nobro. É gele infinito, viado. Ele me atirou, eu fui pegar ele e me fudiu, eu errei tudo. Não, ele me atirou não, ele pinou tudo em mim. Saideira nada, saideira nada. Aqui é questão de honra, aqui é questão de honra. Que honra, o gorila fica jogando que nem o doente. Eu quero ver quem vai abrir a 2x agora nessa roda e bater na cara. Agora eu fiquei borrado. Se ele abrir a 2x, ele tá fudido hoje. A Gerlena tá te humilhando aí, pô. Tu não vai se defender não, seu vagabundo? Não, eu já nem tento falar. Ele já não fala mais nada. Eu vou, eu tô esperando na hora de dar um olho de vermelho. Nossa, capa aqui, capa lá, capa, capa lá, capa cá, tá? Capa lá, capa. Oxe, quem é isso aqui? Tem um, tem um sapo aqui, ó. Capa. Feito. Vivi, vivi. Vivi. Correu aí na esquerda. Caralho, só dei peito, viado. Oxe. Um tiro, um tiro, um tiro. Um tiro, um tiro, um tiro. Ele corre, ele tá do outro lado do mapa. Isso é o pézinho dele. Caralho, no Bruan, que eu tô a canela casais agora, né? Faz a boa, faz a boa, gurira. É bom, tá bom, hein? Viado. Caralho. Gorila bem doido, Serol. Tomou 30. Moleque, eu fiquei mais chupado do hype. Quintei, 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 quintei. Pô, mas essa aqui foi pegada, hein? Foi pegado. A primeira foi 8x1, essa aqui foi 4x1, gorila. Essa aqui foi pegada, pai. Não, mas o gorila cê vira, velho. Não, eu não vou morrer. Ah, eu não morri, eu não morri. Ah, que eu falei que eu não ia morrer, nós ganhamos, pô. Mas era só um round? Obviamente, pô. Era só um round. Ficou escondido lá na base. Se for fazer todo round, já era, já era. Cadê o Rancho? Ele passarinho, né? Eu tô aqui. Calma aí, calma aí, calma aí, Lilia. Começa não, rapidão. Só trocar o gelo. Calma aí, calma aí. O gelo tá pra fora. Bora! Dei gol. Ixi. Dei metida. Chama, chama, chama.